Até as estações do ano já perderam seu valor Primavera no outono e faz frio no calor Tem muito mais, basta querer raciocinar Imagine minha gente se explodir a bomba agar Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar Eu na minha ignorância não consigo ignorar De que vale a inteligência quando ando a tendência amar Eu na minha ignorância não consigo ignorar De que vale a inteligência quando ando a tendência amar Vejo a dona ciência de braços largos com a evolução Caminhando a passos largos para a exterminação Vejo o pólo de gelar, sinto a poluição Vejo a guerra se alastrar, é irmão batando irmão Se o Cristo aqui voltar, com a intenção de nos salvar Será preso ao gelado e nem vai poder falar Mas será preso ao gelado e nem vai poder falar É irmão batando irmão batando irmão É irmão batando irmão batando irmão